Por falar em embriaguez ao volante, em Varzagrande, sete motoristas foram flagrados bêbados ao volante. Todos presos em flagrante durante a operação da Lei Seca. Além disso, foram apreendidos 34 veículos. A operação Lei Seca foi autorizada e realizada na Avenida Filinto Miller, no Jardim Eldorado, em Varzagrande. Na ação, os policiais recolheram oito carteiras nacionais de habilitação, 14 documentos de veículos. A operação Lei Seca teve início ontem, às cinco e meia da tarde, e foi encerrada às dez horas da noite. Isso porque a Lei Seca, ela alterna de horários. Ora, ela é realizada no final da tarde, por quê? Domingo, o povo bebe o dia inteiro. Aí, cinco horas da tarde, você só vê motorista fazendo cobrinha no asfalto, naquele zigue-zague. Vai pra lá, vem pra cá, vai pra lá, vem pra cá, resultado da bebedeira, tá? Aí você pega, por exemplo, a sexta-feira, a balada, ela já é realizada um pouco mais tarde. Porque o efeito da bebedeira é de madrugada. Quem sai da boate, quem vai sair do trabalho, vai pro bar, né? Aí ele vai, a saideira, aquela saideira que nunca acaba. E aí, é lá por uma, duas da manhã, certo? Mas o que eu defendo é uma melhor estrutura pra Lei Seca, Delegacia de Trânsito, Polícia de Trânsito, para que nós possamos ter a Lei Seca praticamente todos os dias aqui em Cuiabá. De quinta em diante, pra que nós tenhamos essa ação preventiva, pra evitar esses acidentes que provocam vítimas e que principalmente provocam estrago na saúde. Porque vítima, ah, não morreu, mas vai pro pronto-socorro. Qual que é o custo no pronto-socorro? Caríssimo. Tira vagas de pacientes comuns que estão lá por doença. E esses acidentes sendo evitados, você evita de paciente ir para as unidades de saúde.